Foi sem vontade Talvez com o poder Eu até gostei de ter alguém Pra conhecer Eu não vou mentir Eu não vou mentir Mas agora eu já me aboço Não vou mentir Foi uma vez que eu tenho Eu não vou mentir Sem ter o que temer Eu não vou mentir Eu não vou mentir Mas eu estou desarmado Sou vez desusado Todas as flechas No certo lugar Quero você Um momento Um momento Um momento Sem fim É se você estiver Por aí pensando em mim Pode multiplicar Além do mar Não tem demais Que atirar Tanto tempo Tempo aqui Todo, todo Tempo aqui Cedo Tarde Não tem hora Que atirar A vida em mim Quero você Um momento Um momento Um momento Sem fim Quero você Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento Sem fim Tudo Lento e onde Três homens viveram Tão difícil Meus dois amens crescer Se esse sentimento Veio me recuar Não vou fugir Não vou fingir Tu do poder Tu me amas Quero você Um momento Um momento Toi sim Quero você Um momento Um momento Sem fim Quero você Um momento Um momento Toi sim Quero você Um momento Um momento Sem fim Tês colores O destino A espera É cruel Sem ter poder Do seu amor Se eu tenho que me aliar Com minha dor Não consigo Não quero Não sei como não te querer Venha Venha Que você Um momento Um momento Um momento Será Enfim Um momento Um momento Um momento Um momento Amor Um momento